Fala turma, recentemente eu dei uma entrevista para um canal que é um canal onde os seguidores são quase todos da extrema direita e denunciei a realidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, falando do que acontece com as milícias dos fazendeiros, das pessoas que estão sendo exterminadas e dos Guarani Caiovais que sofrem com a miséria e com a violência dos paramilitares, das pessoas que mandam ali naquela região. E aí hoje sofri um ataque aqui no Instagram, recebi dezenas e dezenas de mensagens de pessoas que obviamente combinaram porque elas nem criam mensagens muito diferentes, todas falam que moram em Dourados há 30 e poucos anos, um fala 34, outro 39, não sei o que, fala que não existe nada daquilo e que eu sou um mentiroso, me perdoem o palavrão, mas mentiroso filho da puta, que eu sou um maconheiro, que eu sou isso, aquilo, não sei o que, me ameaçando porque eu denunciei isso em Dourados. Então para todos vocês, assim, o meu verdadeiro carinho e esperança que vocês consigam atentar para a realidade dos seus irmãos que estão morrendo ao lado de vocês, se vocês morarem, porque eu não acredito que nenhum de vocês mora em Dourados e é uma chance para eu novamente mostrar o vídeo aqui para vocês sobre a realidade de Dourados, sobre a realidade desse povo que passa fome, que morre todos os dias, que é assassinado e ninguém vê. Está aqui o vídeo para vocês, se toca, não tem medo de ameaça não. Estou concluindo aqui mais uma semana de convívio com os irmãos e irmãs que vivem no interior do país em situações muito difíceis. A gente na cidade vê esses irmãos e irmãs como estatística, né? Quando a gente olha num jornal que tem um percentual da população brasileira que vive na miséria, que passa fome, aquilo ali é só uma letra escrita, uma página de jornal, uma manchete que no dia seguinte a gente esquece. Então, estar viajando o Brasil, conhecendo, morando com essas pessoas, convivendo, conhecendo o trabalho delas, dormindo na casa delas, comendo com elas, ouvindo as histórias, tem sido muito importante para conhecer a realidade que é escondida da gente. E essa semana foi uma semana muito difícil, né? Porque eu achei que eu ia encontrar só miséria e pobreza, mas eu achei muito mais do que isso. Eu achei muita dor, muito sofrimento, muita crueldade, muita maldade. Eu perdi a conta das histórias que eu ouvi que, assim, me dilaceraram, assim, o coração, a alma. Histórias de pessoas que passaram por aquilo que a gente não imagina que alguém passa. Eu acho que ao longo dessa semana não teve uma pessoa dos lugares por onde eu passei, das aldeias por onde eu passei, dos Guarani Kaiowá, que não tivesse tido um parente ou ele mesmo sofrido um atentado, alguém muito próximo que tenha sido assassinado, que tenha tomado um tiro, que tenha sido atacado pelos pistoleiros, que tenha sido preso, que tenha passado por um problema de saúde muito sério. Conheci uma senhora que tem seis filhos dos seis, três foram assassinados, um com quatro anos foi assassinado e um dos filhos está preso. Conheci um rapaz que tomou um tiro no corpo e quando o médico foi operar, o médico do fazendeiro, o médico falou o seguinte, operou sem anestesia e falou o seguinte, eu estou cortando a sua barriga, mas a próxima vez que você invadir uma terra de um fazendeiro, eu vou cortar a sua garganta. O médico falou isso operando ele sem anestesia. Conheci um senhor que foi preso e torturado, durante um ano e meio ficou preso, correntado pelo pescoço, segundo ele, igual um bicho do mato que você pega. Prenderam a esposa dele, torturaram para ela acusar que era ele que tinha matado um pistoleiro, só que ele não tinha feito nada. A esposa não aguentou a tortura, tudo que ela passou e morreu depois. E esse senhor, depois de um ano e meio, foi inocentado, inocentado, depois de um ano e meio sendo torturado, preso nas condições, igual um bicho, um menino de 14 anos que foi morto com um tiro na cabeça porque estava pescando no lago de um fazendeiro. e o pistoleiro mandou ele sair e ele disse que não ia sair, que ia pescar e o pistoleiro deu um tiro na cabeça dele. E as histórias não param, as histórias, elas seguem, cada lugar que você passa é uma história diferente. As casas, elas não têm água, as casas não têm luz, você não tem banheiro, saneamento básico nas casas, vários lugares o que tem para comer é um prato de arroz, quando com muita sorte, com as costas da galinha e as pessoas, quando nessa condição, passam problema de saúde, elas não têm atendimento médico, elas vão com uma pedra na vesícula, com um problema sério no posto de saúde e o médico, quando vê que é um índio na cabeça dele, ele dá uma dipirona para passar a dor de cabeça. E aí, meses depois de um problema sério, tomando remédio para dor de cabeça, quando ele volta, o que ele recebe é um atestado de que ele está com um problema sério, que tem que fazer uma colostomia ou que tem que abrir para não morrer na hora ali. Então, é uma coisa que a gente não tem ideia na cidade que acontece. A gente não tem a menor ideia. A verdade é que a gente vive numa guerra. A gente vive numa guerra hoje em dia. Na cidade, a gente vive numa guerra também. E a gente não percebe que está na guerra porque as propagandas da televisão não deixam a gente perceber. As notícias no jornal não deixam a gente perceber. As notícias na rádio não deixam a gente perceber. Mas é uma guerra. E o único pedaço que não está em guerra, que é o pedaço que a gente cuida um do outro através da seguridade social, através de um sistema de saúde, através de um sistema de educação, o único pedaço onde o Estado cuida, onde a gente cuida um do outro, a gente está querendo acabar com esse pedaço. E a gente está escolhendo viver só na guerra. Tinha um rei da Pérsia que falava que só um tolo prefere a guerra do que a paz. Porque na guerra, o pai enterra o filho. E na paz, os filhos enterram os pais. E a gente está vendo os pais enterrarem os filhos. Quantos pais eu vi aqui enterrando os filhos. E o problema é que é uma guerra que a gente vive, onde quem escolhe as regras dessa guerra são as pessoas que têm as bombas atômicas, que têm dinheiro. É a bancada do agronegócio, é a bancada da bala, é a bancada dos donos das cervejarias, é a bancada dos bancos. E as pessoas que estão lutando essa guerra com graveto, elas têm que aturar a guerra desses que definem as regras da guerra. Essa terra aqui era toda dos povos indígenas. Toda dos povos indígenas. Você tem dúvida? Olha para o rosto de um fazendeiro, olha para o rosto de alguém de uma tribo e vê quem você acha que estava aqui antes. Mas cada vez mais eles foram tomando. E tomando, matando, tomando, ameaçando. Tomando, comprando os índios que não entendiam o que eles faziam. E matando das piores maneiras. Eu vi cada morte aqui, morte por atropelamento. Eles embebedam, dão bebida para os índios ficarem bêbados e entrar na autoestrada e ser atropelado. Envenenam as marmitas dos índios e das índias para eles morrerem envenenados. É esse nível de crueldade. Botam várias picapes uma do lado da outra e vão andando no campo para atropelar qualquer índio que estiver na frente. E aí, nessa luta de retomada pela terra que sempre foi deles e que hoje estão confinados 8 mil pessoas num espaço onde, às vezes, um fazendeiro tem um terreno maior do que 8 mil pessoas de vida. Nessa luta, você tem vários índios presos. E não tem nenhum fazendeiro preso. Fazendeiro que dá tiro na cabeça do índio fica, no máximo, um mês, dois meses, três meses preso. Sabe por quê? Porque os delegados são donos de terra fazendeiro, os deputados são donos de terra fazendeiro, os vereadores são donos de terra fazendeiro, os prefeitos são donos de terra fazendeiro. São eles que fazem a lei da guerra. E aí, às vezes, as pessoas falam Ah, Eduardo, mas você é muito radical. Você fala as coisas assim. Se você fosse um pouco mais simpático, você teria a simpatia das pessoas do agronegócio, das pessoas da direita, das pessoas... Eu não quero ser simpático, eu não preciso de simpatia. Eu estou do lado da guerra, que é o lado que tem as armas, que tem tudo a favor. Ninguém precisa de simpatia. As pessoas precisam saber a verdade. As pessoas precisam saber a miséria que a maior parte do brasileiro está vivendo. Casas sem parede. Casas sem parede. E quando tem parede, a parede é de plástico, a parede é de um lençol. E você diz que não tem que ser radical. As pessoas têm que conhecer essa miséria para entender o que é ser radical e o que é ser realista. O que é estar do lado de quem precisa de ter alguém do lado e não tem ninguém do lado. Só tem ameaça, só tem risco de morte, não consegue dormir uma noite tranquilo. É isso que essas viagens ensinam. A sentir um pouco da dor dos companheiros. A palavra compaixão quer dizer dividir o sofrimento. Com, compartilhar, paixão, sofrimento em grego. E eu sofri muito essa semana. Muito, muito. Mas eu sei que eu não sofri. Eu não sofri um centésimo do que vocês sofrem todos os dias aqui. Isso não é ser radical. Isso é entender que a gente vive num grupo, numa nação, e que a gente tem que compartilhar as mesmas coisas se a gente quiser viver nessa nação. Porque senão, o que vai sobrar, que é o que estão fazendo, é só guerra. E se sobrar só guerra, apesar de eu preferir a paz, numa guerra você tem que escolher o lado. Porque todo mundo tem que ter lado na guerra. E se eu tiver que escolher um lado na guerra, eu vou escolher o lado dos irmãos que sofrem. Sempre. Mas a gente ainda pode não escolher a guerra. E pra não escolher a guerra, a gente tem que preservar o pedaço onde a gente cuida um do outro. e eu agradeço por essa lição de vida que eu tive com vocês e prometo que eu vou sempre, mesmo não tendo a simpatia de ninguém, mesmo sendo chamado de radical, mesmo sendo ridicularizado por um monte de gente, eu vou estar do lado disso que eu vivi aqui. Porque ninguém merece viver isso aqui. Eu te agradeço de coração, viu, irmão? A gente tá junto aqui. Viva! Quando eu fui pro hospital, o atendimento lá não foi muito bom não, porque eles falaram pra nós que quando eu passei na cirurgia, que a gente fosse invadir outra fazenda, o corte ia ser no pescoço, não ia ser pequeno o corte, o corte ia ser no pescoço. Muitas vezes a gente passa racismo e preconceito pelos brancos que passam perto de nós. E isso que eu tô reclamando pra esses povos. E isso que eu tô reclamando pra vocês, Burio Vixe Aguaçu. Naquele momento, outro rapaz desceu do carro e começaram a me ameaçar com o facão, né? 1, 2, 3, 3, 4, 3, 1, 2. Tô, 3, 4,utado, 3, 4, 2, 3, 1. 1, 2, 3, ... E isso que eu tô reclamando pra vocês, Tô, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 1. E onde as famílias vivem aqui em condições que são condições muito difíceis e que realmente impressionam pela falta de estrutura. Música Música E a retomada nós fizemos porque nós requerimos a nossa área de volta. Música Viva! Viva! Demarcação! Música Música Age pelo menos só uma vez. Age! Música